Muito obrigado, bom dia a todos, muito obrigado pela vossa presença. Como sabem, no dia 9 de outubro o PSD apresentou, ainda antes da entrega do Orçamento de Estado, as suas principais prioridades e medidas para o Orçamento de Estado de 2024. Apresentámos 5 prioridades, consubstanciadas em 12 medidas, e fizemos-no no dia 9 de outubro num ambiente que estávamos longe de imaginar que pudesse existir esta crise política, a demissão do Governo e a convocação por parte do Sr. Presidente da República de eleições antecipadas. E, portanto, queremos reafirmar que estas 5 prioridades, estas 12 medidas, são a estratégia do PSD para este Orçamento de Estado e para aquilo que efetivamente preocupa os portugueses. Essas 5 prioridades dizem respeito à vida do dia-a-dia de cada um dos portugueses, cada uma das portugueses e portugueses que têm dificuldades no seu dia normal. A primeira prioridade é o reforço dos rendimentos das famílias, através de duas medidas principais, uma redução do IRS até ao oitavo escalão e a criação do IRS jovem com uma taxa máxima de 15% para os jovens até aos 35 anos, reduzindo para um terço a tributação atual dos jovens. A segunda prioridade é a competitividade e a produtividade da economia portuguesa, ou crescimento económico, com duas medidas principais, a redução do IRC de 21% para 19% e a criação de uma isenção fiscal de IRS e TSU sob prémios de produtividade, até um máximo de 6% da remuneração anual do trabalhador. A terceira prioridade é a saúde e o Serviço Nacional de Saúde, com duas medidas principais. Garantir que todos os portugueses têm acesso a um médico de família e reduzir, para os tempos clinicamente aceitáveis, as listas de espera de cirurgias, consultas e exames de diagnóstico. A quarta prioridade é a habitação, com três medidas principais. A criação de um programa de apoio à compra da primeira casa por parte dos jovens, com recurso a uma garantia pública. Uma redução transversal dos impostos sobre a habitação, o IVA da construção, o IMI, o IMT, o Imposto de Seu Sobre o Contrato, etc. E um mecanismo para reduzir a prestação do crédito à habitação. A quinta prioridade é a educação, com três medidas principais. A reposição do tempo de serviço dos professores ao longo de cinco anos, com 20% de reposição anual. A criação de uma dedução à coleta em RS para as despesas de deslocação, professores que estejam colocados a mais de 70 km da sua residência. E o reforço da componente de recuperação de aprendizagens para ajudar os alunos que foram ficando para trás durante a pandemia. Estas cinco prioridades e doze medidas que alenquei foram apresentadas no dia 9 de outubro, foram agora transformadas em propostas de alteração ao orçamento, mas o processo orçamental, neste decorrer do processo orçamental, que leva mais de um mês, o PSD obviamente apresenta outras propostas, apresenta mais de 200 propostas de alteração ao orçamento, onde eu destacaria também a eliminação do aumento do IUC para as viaturas anteriores a 2007, um problema sobre o qual os portugueses têm criticado bastante e com uma petição que já tem mais de 400 mil subscritores. A eliminação da contribuição para o alojamento local, porque entendemos que este setor é importante, deve ser recolado, mas isso deve ser sobretudo uma competência das autarquias e não deve ser penalizado na sua atividade. Um mecanismo de fomento de poupança das famílias através da redução da taxa liberatória de IRS sobre as pequenas poupanças até 100 mil euros. E depois medidas no âmbito das infraestruturas, da modernização da administração pública e das carreiras, das famílias mais carenciadas, dos jovens e estudantes, medidas também em setores como o ambiente, o interior e o meio rural. Foi um trabalho que o Grupo Parlamentar do PSD desenvolveu, e eu agradeço a todos os deputados e a todos os colaboradores do Grupo Parlamentar e mostra um orçamento alternativo dentro daquilo que é possível, tendo como base aquilo que nós consideramos um mau orçamento apresentado pelo Governo, mas que ainda assim o PSD procura melhorar nas diferentes áreas de governação com propostas e medidas concretas. Muito obrigado, estou à vossa disposição. Qualquer questão? Estas medidas, obviamente, farão parte daquilo que é o plano de ação do PSD para a próxima legislatura e para um Governo que nós esperamos que seja liderado pelo PSD. Portanto, sem dúvida que eles procuraremos implementar no decorrer da próxima legislatura e num Governo que possa ter um horizonte de 4 anos com estabilidade, que é aquilo que nós procuraremos nestas próximas eleições. O impacto orçamental das medidas que adicionámos àquelas 12 que já tínhamos apresentado é um impacto orçamental bastante reduzido, as medidas são sobretudo medidas de procurar melhorar a eficiência dos serviços públicos, aproveitar melhor os fundos europeus, procurar reduzir o desperdício na despesa pública, mas em todo caso existe algum impacto orçamental, mas que é relativamente pequeno e recordo que ainda ontem o relatório final da UTAU conclui que, mais uma vez, este orçamento subestima o aumento da receita e a cobrança de receita fiscal e por isso entendemos que existe ainda alguma margem para ir um pouco mais além em termos de medidas do que aquilo que apresentámos no dia 9 de outubro. Isso só o PS poderá responder. A posição do PSD não se alterou. Nós, desde sempre, que dissemos que tínhamos propostas para o país, para procurar ajudar a resolver os problemas dos portugueses nos rendimentos, na saúde, na habitação, na educação, entre outras áreas, e sempre estivemos disponíveis para fazer entendimentos com o Partido Socialista no âmbito das medidas poderem ter um horizonte temporal mais alargado. e recordo, se me permite só, Paula, que quando apresentei estas medidas no dia 9 de outubro e o Presidente do PSD já o tinha feito antes, nomeada na questão concreta do IRS Jovem, dissemos mesmo que criamos um acordo com o Partido Socialista para que esta medida possa durar 15, 20 anos e dê estabilidade à atual geração jovem e às futuras gerações jovens. A minha expectativa é igual, não sei se o Partido Socialista, em função das novas circunstâncias, como muitas vezes anda ao sabor do vento, talvez altere a sua posição, a nossa é igual à que sempre foi. Queria perguntar também, em relação a uma questão que o ministro, as ministras das infraestruturas deixou aqui no parte do orçamento desta semana, que atenta com o orçamento do concurso para alta velocidade, a avaliação de despoio com o alerta, que temos que ver, de ponto, se não for lançar alguma função rapidamente, portanto, se houver um entendimento, que, obviamente, o consenso alegado, pensa, está disponível para fazer esse entendimento? Eu acho que o que é mais notável e que, se calhar, poucas pessoas referiram é como é que um ministro que está, um governo que está em funções há oito anos e um ministro que já estava em funções há praticamente um ano, ainda não tomou essa decisão e está agora na iminência de, eventualmente, acreditando, fazendo fé nas palavras do senhor ministro, de cair nessa situação. Nós, recordo que o PSD, em 2019, assinou o Programa Nacional de Investimentos com o PSD, portanto, nós estamos, obviamente, abertos a estudar a questão, perceber se, de facto, há esse risco face ao projeto e aquilo com que nos viermos a comprometer, pode ter a certeza que cumpriremos. As propostas que eu acabei de apresentar são uma redução do IRS até o oitavo escalão e uma redução do IRC para as empresas, além de um alívio fiscal para quem tenha poupanças até a 100 mil euros, um alívio fiscal nos rendimentos dessas poupanças. Mas será que a alívio fiscal vai ser efetiva ou ao longo da alívio? Isso é algo que depois teremos que decidir, mas nós, se já fôssemos governo, estaríamos a fazer estas medidas para 24, porque é nesse âmbito que estamos a apresentar estas propostas de alteração. Na realidade, já são quase 3 anos, as propostas que tivéssemos a ser contratadas, e há absolutamente, as cidadas dos impostos, a contagem de português dos professores, concursos públicos para a admissão da função pública... Não, a possibilidade de estudar, do Governo fica autorizado a estudar o reforço em algumas áreas do ponto de vista da contratação de pessoas. Porque nós, neste momento, não temos... Repare... Não há razão para que este interesse de entender tudo a todos, precisamente, já com o objetivo de... Não. O que, na contagem de tempos dos professores, o que estamos a dizer é que o Governo fica obrigado a estudar esta situação e iniciar o processo da contagem de tempo. Este plano orçamental do PSD, se lhe posso chamar assim, foi desenhado ainda antes de sabermos que havia uma crise política e que o Sr. Presidente da República convocaria eleições antecipadas. O que nós estamos a fazer no Orçamento para 24 é procurar que o Estado e o Governo tenham instrumentos para poder melhorar a administração pública, sabendo nós que, estando na oposição, não temos, obviamente, o mesmo nível de informação e o mesmo nível de conhecimento sobre a situação dos serviços de quem está no Governo. E por isso é que também fomos cautelosos em colocar, sobretudo, normas programáticas que permitam a quem for o próximo Governo ter os mecanismos para melhorar os serviços públicos na medida em que seja a sua avaliação daquilo que é necessário. O Sr. Presidente, duas perguntas ainda. Referiu várias vezes que este plano já tinha sido apresentado e desenhado antes desta crise política, me perguntar se, em tanto, o contexto, em tanto, do mundo ocupado, se estas medidas também não deveriam ser diferentes. Depois, uma segunda pergunta em relação ao Pedro Monsantos, que, ao mesmo tempo, disse que o projeto, o projeto PSDF pelo liberal era radical, queria perguntar-se se é um importante. Bom, relativamente à primeira questão, os problemas dos portugueses não se alteraram pelo facto de haver eleições. Os problemas na saúde, na educação, na habitação, na justiça, nos serviços públicos, na falta de, na perda de poder de compra, esses problemas não se alteraram pelo facto de que vamos ter eleições no dia 10 de março e a formação de um novo governo. Portanto, as nossas propostas visam ajudar a reduzir ou a resolver esses problemas com que os portugueses se deparam no dia-a-dia. Sobre a segunda questão e sobre o Dr. Pedro Monsantos, eu acho que o Dr. Pedro Monsantos é a última pessoa que pode falar de radicalismo, quer dizer, quem queria não pagar a dívida e punha as pernas dos banqueiros alemães a tremer, quem foi como ministro teve decisões absolutamente incompreensíveis e enquanto ministro mostrou que não estava preparado para exercer essas funções, não parece que tenha qualquer legitimidade para fazer qualquer crítica, crítica a quem quer que seja. O Dr. Pedro Monsantos, não temos qualquer contacto com o Partido Socialista, mas também a existirem esses contactos, o normal é que sejam a partir de hoje, uma vez que hoje é data limite de entrega das propostas de alteração por parte de todos os partidos com assento parlamentar. Se calhar está bom, não sei se para as duas medidas já estavam quantificadas, se não o Justiça falava, então, o impacto é sobre isto, e se o PSG vai apresentar muitas questões de gestão do tipo de adequado ou macroeconômico a acompanhar o programa eleitoral? Questões do programa eleitoral abordaremos mais à frente. A quantificação está dentro daquilo que nós estimamos que é o adicional de receita faça aquilo que estava no próprio orçamento de 2023? Eu recordo que o Governo vai cobrar mais 4 mil milhões de euros de receita este ano em 2023 do que aquilo que previa inicialmente quando entregou o orçamento em outubro de 2022. Neste momento, o que estamos a apresentar é uma proposta para que o orçamento 24 permita ao Governo iniciar esse processo. Relativamente à proposta dos professores, aquilo que nós dissemos é que a nossa estimativa, com base na informação que dispunhamos, era que o custo da reposição dos 6 anos, 6 meses e 23 dias seria entre 250 a 300 milhões de euros, dentro desse compromisso assumimos um compromisso de fazer uma reposição ao longo de 5 anos, 20% em cada ano.